Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. Mais recursos para o novo ensino médio, são 850 milhões de reais para incentivar a criação de novas vagas em escolas de tempo integral e também fomentar a formação técnica. Ao vivo, a repórter Paola de Orte tem as informações. Boa noite, Paola. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos. Jaime, desse valor que você mencionou, 700 milhões de reais vão para o Mediotec. Esse é um programa que tem como objetivo incentivar que os alunos do ensino médio se matriculem também no ensino técnico. Serão 80 mil vagas só a partir do ano que vem. O Distrito Federal e outros 18 estados se inscreveram para participar desse programa. Além dele, 150 milhões de reais vão para o programa de fomento à escola integral. Esse programa teve inscrição de todos os estados da federação e ele vai oferecer 500 mil vagas nos próximos dois anos. Olha, esses dois programas fazem parte do contexto do novo ensino médio, que tem como objetivo flexibilizar a grade curricular, oferecer turno integral e fomentar a formação profissional. A reforma do ensino médio foi defendida durante evento no Palácio do Planalto. Hoje, estudamos muito pouco de tudo. Não temos aprofundamento e nem embasamento mais sólido de nenhuma área. Por isso, senhor presidente, faço parte dos jovens que desejam mudanças urgentes na educação, acompanhado de um projeto inovador. E vejo a reforma no ensino médio brasileiro, aprovado pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado Federal, como um modelo inovador e corajoso. Todo mundo, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia, pratica um ensino médio flexível, onde o jovem é protagonista e definidor do seu próprio futuro, dá ênfase do ponto de vista de formação educacional que ele quer para si, que ele deseja como projeto de vida. E apenas o Brasil tem algo que pode ser definido como um jabuticaba, um ensino médio inflexível e que muitas vezes expulsa os jovens da própria educação no nosso país. O presidente Michel Temer destacou que o governo tem aliado responsabilidade social, como os investimentos em educação, com responsabilidade fiscal, como, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos. O objetivo é trabalhar para criar oportunidades para todos, especialmente no momento, convenhamos, aproveito para dizer, que o país atravessa momentos difíceis, um número infindável de desempregados, dificuldades, muitas vezes, de natureza política, mas que, ao invés de nos impedir, essas dificuldades nos mobilizam, nos vitalizam, nos dão força para continuar, porque a nossa tarefa no governo é fazer precisamente o que estamos fazendo aqui, ao lado da educação, saúde, cultura e outros tantos temas, não é? Nós temos que fazer o país crescer. Em novembro, o recolhimento de impostos e contribuições federais teve um avanço real na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse é o segundo mês seguido de aumento na arrecadação, comparado a 2015. A arrecadação com impostos e contribuições federais somou 102 bilhões, 245 milhões de reais em novembro deste ano. O valor ultrapassa em quase 7 bilhões de reais, o que foi arrecadado no mesmo mês de 2015 e representa um crescimento real, ou seja, descontados os efeitos da inflação, de 0,1% em relação a novembro do ano passado. O resultado foi divulgado pela Receita Federal nesta terça-feira. A arrecadação no mês de novembro, ela apresenta sinais do aquecimento do consumo decorrente das compras de finais de ano. A questão que a gente precisa ser analisada, precisa ser analisada, é se esse crescimento, esse aumento vai se sustentar aí ao longo do ano. Mas o patamar de arrecadação, nesse final de ano, segue a série histórica de uma pequena elevação nesses últimos meses. Foi o segundo mês seguido de alta na arrecadação. Em outubro, o valor ficou em 148 bilhões e 700 milhões de reais, um recorde para o mês, impulsionado pelos recursos gerados pelo Programa de Regularização de Ativos do Exterior. Ainda assim, na comparação com os 11 primeiros meses de 2015, a arrecadação segue em queda. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, somou 1 trilhão 163 bilhões de reais. Nesta época de férias e festas de fim de ano, os estoques nos bancos de sangue diminuem. Hemocentros de todo o país incentivam a doação. Todo mundo nessa sala resolveu dedicar uns minutos para salvar vidas. E a tarefa é simples. Basta sentar e esticar o braço. Uma picadinha e, aos poucos, a bolsa enche de sangue. Cada uma ajuda a salvar até quatro vidas. Mesmo de férias, a Irene fez questão de dar uma passadinha na Fundação Pro Sangue do Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu faço de tudo para doar sangue. Mas cenas assim, infelizmente, não são muito comuns. Isso porque o número de doadores de sangue no Brasil está bem abaixo do ideal, menos de 2% da população, enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda de 3% a 5%. E quando chega o final do ano, fica ainda mais difícil para fechar essa conta. Os acidentes aumentam e as doações de sangue ficam ainda mais escassas. Ela cai em cerca de 30%. E os nossos pacientes continuam precisando de sangue. Então, existe essa sazonalidade no doador, mas não existe essa sazonalidade no paciente. Esses jovens aprendizes participaram de palestras de conscientização e já resolveram colocar em prática os ensinamentos. Vão doar pela primeira vez e até superar o medo da agulha. Todo aquele medo que eu tinha bastante, eu descobri que a gente poderia ajudar bastante gente. Você vai salvar várias pessoas que, independente de você conhecer ou não, é um bem ao próximo. Já o Walter é doador de carteirinha. Faz já 21 anos que eu dou sangue e toda vez que eu venho aqui, a satisfação maior é minha. Estou aí para doar sempre, aí que precisar. Infelizmente, o sangue não é produzido em laboratório. A gente depende da doação voluntária do sangue. Em 2015, o Ministério da Saúde investiu 617 milhões de reais na rede de sangue. Foram coletadas 3 milhões e 700 mil bolsas de sangue. podem doar pessoas entre 16 e 69 anos com no mínimo 50 quilos e em bom estado de saúde. Os homens e os jovens até 29 anos ocupam a primeira posição na lista de doadores. Já é a terceira vez que eu venho doar sangue. Salva vidas, né? Importante, né? Brasileiros interessados em participar do programa Mais Médicos podem se inscrever até 4 de janeiro por meio do site do programa. Os profissionais vão concorrer a cerca de 1.200 vagas do novo edital lançado em novembro, distribuídas em 566 municípios e dois distritos indígenas. Nesta fase, os médicos devem apenas realizar a inscrição. A seleção de localidades de preferência será entre os dias 10 e 11 de janeiro. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto